Oi, amigos! Hoje eu vim trazer para vocês, conforme prometido, a segunda curiosidade sobre o bairro da Luz. E nós vamos falar sobre o conhecido Parque da Luz. Esse parque, gente, ele foi aberto em 1798. Enfim, tem muita história esse parque para contar, mas nós vamos falar de um detalhe. Antes, só para contextualizar vocês dentro dessa história, o Parque da Luz, ele foi a primeira diversão pública que os paulistanos tiveram aqui na cidade. Então, no momento que é conhecido como a Belle Epoque, onde o Brasil seguia muitos costumes franceses, no parque os homens eram proibidos de entrar sem paletó e sem chapéu. Então, os homens, para entrar dentro do parque, precisavam de uma vestimenta ali aceita no momento, que era estar de paletó, estar de chapéu, as mulheres com seus vestidos longos. E ali dentro do parque, eles iam ter aquele momento de diversão, praticar o footing, que é a paquera, conhecida por nós hoje atualmente. Também dentro do parque era ponto de fotógrafos lambilambes, para fotografar, lembrando que fotografia não era algo tão comum como a gente tem hoje. Enfim, mas eu quero contar para vocês uma curiosidade que é pouco conhecida, na verdade, até para a gente atualmente. Por quê? Um parque que já tem tantos anos de história, a gente tem documentado, tem documentos que falam o que tiveram ali dentro do parque por todo esse tempo. Só que não existia documento nenhum falando que neste parque havia um aquário subterrâneo. No ano 2000, durante as obras de revitalização, os funcionários estavam transplantando árvores de um lugar ali para o outro, tem também os largos artificiais dentro do parque. E um desses lagos, que é o Lago da Diana, que na mitologia grega é a deusa da floresta e da caça, logo embaixo desse laguinho, eles descobriram uma grande estrutura em concreto e que embaixo do lago havia janelas, que estava tudo ali solterrado. Então, foram chamados especialistas, eles escavaram o local e aí descobriram que ali havia um aquário subterrâneo. Então, as pessoas iam ali dentro daquele aquário, tinham peixes em cima do laguinho e tem um caminho dentro dessa estrutura de concreto, com janelas do qual conseguia ver o fundo do lago e os peixes ali. Então, era um local de observação desses peixes. Bem legal, né? Saber que durante todo esse tempo havia um aquário subterrâneo, né? Que também fazia parte da diversão ali dos polestanos no período. Então, aí vocês me perguntam, eu posso conhecer hoje esse aquário subterrâneo? Atualmente, no momento em que estou gravando esse vídeo, o aquário, ele está fechado, não tem água dentro desse laguinho, ele está fechado só por uma grade, você pode até ir lá embaixo na estrutura, ver o mini labirinto com as janelas, dá para poder observar de fora, porque assim, o parque é difícil, né gente? Tem que sempre estar passando por uma manutenção, a água do lago tem que estar sempre limpa para poder manter os peixes, então nesse momento você não consegue entrar dentro do aquário subterrâneo, mas você consegue ir lá de pertinho visualizar. Se você gostou desse vídeo, aguardem a nossa terceira curiosidade sobre o bairro da luz, eu espero vocês aqui comigo. Vou novamente pedir para que vocês assistam, deixem os seus comentários, compartilhem com as pessoas que vocês acham que vão gostar desse tipo de vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!